To Be Me RH2M, lindo macho zaino, nascido em fevereiro de 2017, potro feito pra correr, Granite Lake com a importada Jazz Good To Be Me, uma filha direta do campeoníssimo americano Feature Mr. Jazz em Egua First Down Dash com a Fisher's Favorite. Potro lindo, potro muito bem feito, uma pelagem muito procurada, Granite Lake, o líder das estatísticas de 2015, 2017 e o atual líder das estatísticas de 2018, potro pra quem procura o melhor da velocidade mundial. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti